Começar o fim mesmo Nessa ditadura do STF Está todo mundo esperando para ver o resultado Parado no painel Vamos lá Mas vai agora Agora sim foi aprovado Começou o fim dessa ditadura, galera Agora foi aprovado Começou o fim Lula e STF Sofrem derrota esmagadora Uma derrota esmagadora No congresso Nós vamos falar sobre isso Hoje aqui no nosso canal Explicar para você o que aconteceu Que derrota foi essa do Lula Que derrota foi essa Do STF O que vai acontecer agora Depois Você sabe que no Senado Nós tivemos duas sessões Passou nas duas sessões Precisavam de 49 votos Conseguimos 52 votos Agora vai para a Câmara Onde necessitamos 308 votos Temos votos suficientes Vai ser votado Vai ser votado O Lira vai colocar isso em pauta O que vai acontecer Nós vamos tentar analisar para você E explicar para você Tudo o que vai acontecer Também vamos falar um pouquinho Sobre as mentiras na grande mídia Sendo desmentidas por Israel Mais uma vez Um pequeno giro da notícia E aí a gente termina o nosso vídeo Lembrando a você Que aqui nos Estados Unidos Hoje é Thanksgiving É um dia das ações de graça É um dia muito importante aqui Um feriado muito importante Nos Estados Unidos Onde realmente As famílias se juntam É até mais importante Do que o Natal Ao menos aqui nos Estados Unidos Galera Meu nome é Fábio Do canal Vida Gringa Se você não está inscrito ainda Inscreva-se no canal Dá essa força para a gente Vamos alcançar o maior número De pessoas possível Vamos vencer esse jogo Não é hora da gente descansar Não é hora da gente olhar para trás É hora de acreditar É hora de conversar É hora de aprender a política É hora da gente começar a ver aquela luz Lá no finalzinho do túnel Para que a gente ganhe essa batalha Então inscreva-se no canal Dê o seu joinha Vamos continuar aqui Com o nosso querido Gustavo Gaia O que ele falou sobre isso aqui Vamos lá Agora sim foi aprovado Começou o fim dessa ditadura, galera Começou o fim Agora foi aprovado Começou Cleitinho Só ele A gente falou que ia mudar Isso Vamos mudar É só isso Tem muito mais Tem colocar a manhã Cleitinho Um dos melhores senadores Deixa eu falar aí que já te falo Eu sou a vítima dessa ditadura monocrática Eu tenho Minha senhora da República O presidente do Jardim Paraná Invasou no meu gabinete Eu não vou falar daqui a pouquinho Vai me entregar mais Acabou essa história Eu vou deixando de Moraes Dar uma canetada E mandar busca e apreensão E prender pessoas Destruir a vida de milhares de pessoas Acabou essa história agora Você é pelo Bolsonaro Você é pelo Bolsonaro Por tudo que foi feito pelo Bolsonaro Exatamente Bem lembrado Contra o presidente Vamos resgatar o mínimo de democracia Vamos resgatar o mínimo de Estado Democrático e Direito E uma pessoa que vai dormir chateada hoje Porque não tem mais o poder de destruir a vida de ninguém É o Alexandre de Moraes Acabou essa história de decisão monocrática Para destruir a nossa democracia A nossa liberdade de expressão Hoje nós demos um passo fundamental É só o primeiro passo Mas isso que importa É que começamos a andar na direção Do resgate do nosso país Começamos a andar na direção Do resgate da nossa democracia E é por isso que hoje é um dia de se alegrar Pessoal Começou Foi dado o primeiro passo A decisão monocrática de Alexandre de Moraes Não existirá mais no Brasil O que significa o primeiro passo De direção a uma democracia saudável Falta muito É um longo caminho que nós vamos ter que percorrer Mas começamos a andar em direção a ele E é isso que importa Fiquem felizes Todo mundo Eu quero fazer um agradecimento especial A uma pessoa que eu já tive vários problemas Que é o Rodrigo Pacheco Comprou essa briga Comprou essa briga Isso foi muito importante Muito importante Passou de todos os limites Nós vimos acontecendo Pessoas sendo presas Liberdade de expressão sendo destruída Democracia sendo burrida Vida de milhares de pessoas sendo destruídas Agora nós começamos a resgatar o nosso país Um abraço galera Fiquem com Deus E parabéns a todos vocês que se mobilizaram E falaram com seus senadores Dos seus estados Para que eles votassem sim nessa média Um abraço Pessoal aqui nós temos Um exemplo Do que a gente Eu e você Aqui no meu canal Você poxa Seis da manhã Você sabe muito bem Do nosso trabalho E que nós sempre falamos O começo Da virada Aqui você vê o nosso querido Gustavo Gaier Ele explicar para você Que isso aqui É o começo É claro que ele fica feliz É claro que ele vai comemorar Como nós temos que comemorar Mas agora nós temos que botar Um pé no chão E entender O processo político Então você tem Um senado Eu falei para você No dia de ontem De ontem Que supostamente Ia ser votado E não foi Eu disse para você Que o Pacheco Tinha feito Uma jogada Uma estratégia sensacional Porque não tinha suficiente Para passar Então ele não colocou Porque uma vez Você coloca uma proposta de lei Para votar E não tem voto suficiente Ela cai Aí já era Então quando ele viu Que não tinha Porque faltava o decoro Não tinha pessoa suficiente Então o que aconteceu Ele foi E fez uma jogada estratégica Para mudar o voto Para o dia seguinte Chegando no dia seguinte No dia de ontem Aí sim Ele conseguiu Fazer Essa jogada Virar E aí a gente conseguiu Votar duas vezes No nosso senado E passou Agora isso tem que ir Para a câmara Dos deputados Onde nós precisamos De 308 votos Bom O que está acontecendo Eu e você Precisamos Pressionar Os nossos deputados Precisamos Pressionar O Lira Para que isso Venha Para que ele venha Colocar isso Para votar O que acontece É que O Lira Ele acabou De ter Alguns casos No STF Sendo Tendo Jogado Fora Arquivados Então é como se o Lira Tivesse na mão deles O que eu estou vendo agora É que o Lira Ele vai tentar Enrolar Enrolar O máximo Que ele possa Para não Colocar Isso Em voto Ainda Esse ano Eu acredito Que o que o Lira Vai fazer A visão do Lira É o seguinte É jogar Para a CCJ Para averiguar A lei E aí Ele tem Tanta coisa Para ser votado Esse ano ainda Na câmara Que ele vai tentar Jogar com a barriga Vai tentar Enrolar 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 Para talvez Isso ser votado O ano que vem Então O nosso papel É importantíssimo Agora Para mudar O pensamento Do Lira Para mudar A cabeça Do Lira O Lira Nesse momento Ele vai querer Fazer uma jogada Com o ST Ele vai querer Se aproximar Ao STF Ele vai querer Chegar perto Do STF Ele sabe Que essa é a jogada Então ele vai tentar De tudo Para que isso aconteça Então eu e você Nós precisamos entender Que olha A gente Vai ter que pressionar Todos os deputados Pressionar o Lira Nós estamos vendo aí Que domingo Dia 26 Já vamos ter Manifestação Agora Na Avenida Paulista O pastor Sila Malafaia Vai junto O Bolsonaro Já apoiou De acordo com as mídias Que eu estou lendo Então o Bolsonaro Apoia essa manifestação Vários deputados Senadores Muitos Bolsonaristas Muitos cidadãos Muitos conservadores Patriotas Irão Para a Avenida Paulista Ou seja A pressão Tem que começar Agora Ir para cima Do Lira Porque cara Pensa comigo O Lira Ele Ele quer fazer um gesto Né Ao Senado O Senado Fez um gesto Para o Lira O que nós temos que ver É que Ah Fábio Mas o Lira falou Que ele não vai Colocar isso Para votar Pessoal Não dê ouvido O que o Lira falou O Lira É aquele Político Profissional Quando um político Profissional Ele diz Quando vem uma PEC Ele fala assim Ah eu estou pensando Que a gente não vai Votar essa PEC Não Ah eu estou pensando Que a gente vai demorar Um pouco essa PEC Ele está querendo Que você ofereça Um preço Ele está se vendendo É o toma lá Da cá O que ele está dizendo Não é na verdade Que ele não quer votar Na verdade O que ele está dizendo É Que Se você Me dá um negocinho Aí A gente vota E não é necessariamente Dinheiro Pode ser poder Por exemplo No Senado Por que isso passou Tão rápido Porque você tem Uma jogada Com o Pacheco E o Alcolumbre Para que o Alcolumbre Venha a ser o próximo Presidente do Senado Em um acordo Com o Pacheco Eles se uniram Ó Toma lá Da cá Você passa essa lei E eu te apoio Para o Senado E o Lira Ele quer a mesma coisa O Lira Está querendo Está jogando Esse verde Para colher o Maduro Está falando bem alto Eu não vou fazer isso Não vou fazer aquilo Para ver quem dá mais Quem dá mais Quem dá mais Quem dá mais Então eu acho Que isso É a ideia Do Lira Essa ideia Só pode mudar Com a A pressão popular Como aconteceu Com o próprio Pacheco O Pacheco Só mudou Por uma pressão Popular Eu estava vendo Não sei se eu botei Aqui no vídeo Deixa eu ver se eu tenho Esse vídeo aqui Que foi um vídeo Interessante Mas eu acho Que eu não botei Aqui rapaz Eu não sei Se eu estou Com esse vídeo Aqui Se eu tiver Com esse vídeo Aqui Vou mostrar Para vocês Que ele é Que ele é Um vídeo Interessante Deixa eu ver Se eu encontro Está aqui Está aqui Então deixa eu botar Aqui Deixa eu ver Se está aqui Eu já joguei Aqui na capa Deixa eu ver Se ele está aqui Porque aí eu boto Aqui Você vê esse vídeo Aqui Olha só esse vídeo Aqui Entenda uma coisa Isso aqui É o Pachecozão Olha só esse vídeo Aqui Olha isso Olha isso Estou aqui agora Com o presidente Lula Acompanhado do Presidente da Assembleia De Minas Do ministro mineiro Alexandre Silveira Dos ministros de Estado Rui Costa E Fernando Haddad Da Fazenda E quero agradecer Ao presidente Lula A atenção que tem conosco Mas sobretudo Com o nosso estado De Minas Gerais Minas tem uma dívida Hoje de 160 bilhões De reais Fruto de um acúmulo Ao longo do tempo Sobretudo nos últimos Cinco anos Em que absolutamente Nada foi pago Nós estamos fazendo Aqui agora É apresentando Uma proposta Alternativa Ao regime de recuperação fiscal Justamente Com esse intuito De fazer Com que não haja Um sacrifício Para os servidores públicos Que já estão Muito sacrificados Que não haja Uma privatização De qualquer forma Dessas empresas estatais Que são ativos E propriedade Dos mineiros E das mineiras Então é uma alternativa Que considero sustentável Eu não tenho dúvida Da colaboração Da boa vontade Do governo federal Do senhor presidente Lula Com o estado De Minas Gerais Um acordo Que vai ser Realmente A salvação Do estado De Minas Gerais Diferentemente Do que é O regime de recuperação fiscal Então quero agradecer O senhor pela atenção E pelo carinho De Minas Gerais Eu quero dizer Presidente Pacheco Que eu vou colocar A equipe Para estudar a proposta Com a maior diligência Possível Com muita dedicação Eu sei que é uma proposta séria É uma vergonha É uma vergonha Então você já vê Aqui Claramente A jogada do Pacheco O Pacheco Reuniu O pessoal ali De Minas Você pode ver Que o nosso querido Senador Cleitinho Não está Obviamente Porque o Pacheco Está querendo O governo de Minas Então ele está Fazendo campanha Para Minas Ele já está Se aproximando Ao Lula Para que Lula O apoie Em Minas Ou seja Estão fazendo Um trabalho Já estão fazendo Um trabalho Então você vê Que o Pacheco Criando Essa lei É É Para puxar O saco Do povo Para que ele Consiga Algum capital Político Em Minas Ele já está Indo para cima Do Zemo Está mostrando Contas disso Aí o cara Me fala um montão De besteira Que não quer Privatizar nada Porra O cara Não aprende Não aprende Não quer privatizar nada Nós estamos Eu estou falando Com um rapaz Que é inscrito No canal E a gente está Discutindo ali Eu estou aprendendo Mais sobre uma questão Que parece que o Zema Está cometendo Alguns Alguns pecados ali Sobre a questão Da energia nuclear Energia solar Mas eu estou aprendendo Mais para a gente Poder falar aqui E pressionar O Zema Também sobre isso Porque Pelo que eu estou vendo O Zema Está dando muito Em cima das empresas Estatais E tirando A liberdade Das empresas Privadas E a mesma coisa Que o Pacheco Falou A gente não pode Privatizar nada A gente não pode Porra que porra é essa De não privatizar nada Claro que tem que privatizar Privatizar tudo Mas você vê Mas você vê que a jogada dele É exatamente essa O Pacheco Ele quer crescer O capital político dele É isso que ele está Querendo fazer Então como eu sempre Repito para vocês O Pacheco Ele não está fazendo isso Porque ele mudou Ele acordou E agora Ele é um bom senador Não Ele está fazendo isso Porque ele quer Primeiro Ele quer a presidência Do Senado Para o seu amigo Depois ele quer Ou vir como Governador de Minas Ou ser Mais uma vez Eleito Senador por Minas Essa é a jogada dele E aí O que acontece Ele passa Essa lei Como eu falei Para você Na minha visão Essa lei Vai para o Lira E o Lira Só coloca Em votação Se eu e você Colocar uma pressão Se a gente Não colocar Uma pressão popular Se nós Não formos As ruas Se você Não mandar Seus e-mails Se você Não ficar Logar Ele vai Enrolar Isso E isso Não será Pautado Quando ele Vê que está Tendo muita pressão Ele vai mandar Para a CCJ Aí você Vai pensar Agora 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 vai Ele vai Para a CCJ Uma vez Na CCJ Ele vai Enrolar Eu sempre Falei para você Que a política É muito Burocrática A política É o sistema Político Ele caminha E eles Conseguem Atrasar Eles conseguem Segurar Eles conseguem Fazer com que O negócio Não anda E é isso Que ele vai Tentar fazer Se não Houver uma pressão Vamos continuar Fazendo O que estamos Fazendo Vamos fazer Mais vídeos Você Divulga o vídeo Divulga esse vídeo Vamos alcançar O maior número De pessoas Possível Para que eles Entendam Que eles Precisam Pressionar O Lira É isso Que a gente Precisa fazer Esse é o segredo O Lula Eu falei para você Que o político Nós somos O líder Do político O político Tem que fazer O que o povo Quer O poder Emana do povo O povo Quer O político Tem que fazer É isso Que tem que ser Feito O papel do Lira É colocar isso Para voto Agora Se o deputado Votar a favor Ou contra Isso não é o problema Dele Já é o problema De cada deputado Agora Eu acredito Se o Lira Botar isso Em votos Claro que vai ter Um acordo De algum lado Nós teríamos Ou nós teremos Os 308 votos Nós temos Os 308 votos É só o Lira Querer E o PL Querer E nós temos Esses 308 votos Então precisa Ah mas Fábio Se a Câmara Passar O STF Vai barrar Olha eu não sei Se o STF Iria barrar E outras pessoas Podem falar Isso aqui é o primeiro ponto O outro ponto É o seguinte Várias pessoas Estão conversando comigo Fábio Essa PEC Ela tira O poder monocrático De um juiz Certo Por exemplo O Alexandre de Moraes Ele diz Olha É A E pronto É A Se o Alexandre de Moraes Falou que é A É A Não há nada Que ninguém possa fazer Então essa lei Proíbe o Alexandre de Moraes Dizer que é A A única maneira Do Alexandre de Moraes Dizer que é A Seria junto Com todos os outros Então ele fala A Aí todo mundo Vai e fala A Então essa pessoa Falou pra mim Falou Fábio A realidade é o seguinte Cara Os juízes Estão todos juntos Então se o Alexandre de Moraes For proibido De tomar decisões monocráticas Se a decisão Foi feita junto Em conjunto Com todos eles Todos vão seguir Aquilo que o Alexandre de Moraes Fala Vai dar no mesmo Pessoal Em dois pontos Que não vai dar no mesmo Eu entendo o seu ponto E é fato É fato Claro que se nós Essa lei passar Ou seja Já passou no Senado Com muita luta Muita Muita força Muita pressão Ela passa na Câmara E Digamos que o STF Não tente bloquear Nada Vire lei Se tornou lei Cara Uma reunião Junta Aonde o Alexandre de Moraes Diga Ah Todo mundo vai dizer Ah Então Não mudou nada Não é que não tenha mudado nada Primeiro Que é um primeiro passo Primeira vez Que algo é feito Para frear Os togados Então aí Já tem uma vitória Os togados Já começam a se preocupar Porque sabe Que em 2026 Nós teremos um congresso Com a maioria conservadora E ele sabe Que a maioria conservadora No congresso Pode impeachment Um juiz Então eles sabem disso E eles estão Preocupados com isso Isso é fato A gente vai lutar Para isso Então eles sabem disso E isso é problemático Então a primeira vez Que eles viram O congresso Indo Fazendo algo Para tentar freá-los Então esse é o primeiro passo Que a gente tem que entender Segundo Que as reuniões Que são feitas Juntas Ela é muito mais complicada Porque existem debates Existe alguém Que vai bater contra Isso vai ser visto Por toda a população Então é complicado Até mesmo Para que eles Façam as reuniões Elas não serão Tão fáceis E tão rápidas Como uma decisão monocrática Então o que acontece Iria se tardar mais Iria ser mais pensado Em alguns casos Talvez Até eles votem contra Porque eu já vi Vários juízes Votando contra Algumas questões Então existe A possibilidade De algumas questões Eles não concordarem Com Alexandre de Moraes Por exemplo Então acho que a gente Tem que colocar isso Na cabeça E entender Isso que eu estou falando Para vocês Vamos ver aqui Rapidinho Um giro de notícia Rápido aqui Para a gente poder Terminar o nosso vídeo Olha aqui 15 senadores Governistas Votaram Para limitar Poderes do STF Então Até mesmo Os que estão Com Lula Também 15 deles Votaram Porque você sabe Que nós não temos Suficientes Senadores De oposição Para Poder votar Para uma PEC De lei Não podemos Por quê? Porque nós Precisamos De 49 Nós não temos 49 Nós temos No máximo 30 Então a gente Não conseguiria Então nós tivemos Aqui Senadores Deles Senadores Do governo Votando A favor disso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Vamos lá Para a gente Terminar o nosso vídeo Dê o seu joinha Pessoal Está faltando Apenas 700 reais Para a gente Bater a nossa Meta de 30% 700 reais Se cada um De vocês Ajudar Com a vaquinha Vida Gringa Pix Arroba Gmail .com A gente Chega A esses 700 reais E semana Que vem A gente Já começa A fazer Vídeo Com computador Novo E com a tela Grande Para você Poder ver Melhor E a gente Fazer Alguns estudos Claro Que eu teria Que aprender Vai demorar Um pouco Mas Melhorar Tudo Mais vídeos Melhor Qualidade Eu acho Que isso é Necessário Então se você Não ajudou Ainda Estamos fazendo Um propósito Quem pode doar 22 dólares A mim Reais E quem pode doar 2 reais E 22 centavos Dá essa força Para a gente Vamos lá Em um ano Governo gasta Um bilhão Com viagens Pessoal Não é um milhão É com B É com B De bola Um bilhão O Lula O governo Lula Gastou Um bilhão Em viagens Só com os giros Internacionais Foram 164 milhões De reais Destinados a pagamentos De diárias Compras de passagem E outras despesas 164 milhões Só com isso Um absurdo Uma gastância E esse É o pai Dos pobres Imagina Se esse vagabundo Fosse o pai Dos ricos Jornalista Do Estadão Reagem A ameaças Do PT Agressões Deploráveis Profissionais Negam denúncias Contra a editora Executiva Andresa Matais E reafirmam A veracidade Das informações Contidas Nas reportagens Sobre a dama Do tráfico Todos nós sabemos Que é verdade Todos nós sabemos Que é fato O Lula Ao invés De questionar Por que Que essa mulher Dama do tráfico Estava junto Com seus ministros Com seus ministérios Ele quer dizer Que a verdade Não é verdade Quer enganar O seu povo Como sempre Vamos lá Comentários E analistas Sobre o Brasil Dona Maria E seu João Aguente firme O IBGE Está chegando Isso aqui É uma Ironia Que o jornalista Mário Sabino Está fazendo Porque o militante Petista Agora está Encarregado Do IBGE Então Você não consegue Diminuir A pobreza Você diminui A linha Da pobreza Entendeu É isso que você faz Você diminui A linha Da pobreza Porque tudo Que o Lula Faz É uma Manipulação Por exemplo O desemprego Caiu Só que eles Não falam Que nós Temos o que Quase meio milhão De empregados No setor Público Ou seja Você emprega Pessoas no setor Público Você está crescendo Ainda mais A nossa dívida Porque nós Temos que pagar E eles não produzem Não produz O governo Não cria dinheiro Então esse é um Grande problema Vamos lá Com apoio De Bolsonaro Malafaia Prepara o ato Na Paulista No domingo Presidente Bolsonaro De acordo com a mídia Concorda Protesto convocado Por Sila Malafaia Tem Com apoio De Jair Bolsonaro Será em memória De Clareston Pereira Preso No dia 8 de janeiro Que morreu Pessoal Quem mora Ali na Paulista Vale a pena E as ruas Deputados apostam Que Lira Usará a PEC No Senado Para fazer gesto Ao STF Foi do que eu falei Eu acho Que eu penso Mais ou menos isso Se a gente Não colocar pressão Ele vai dar uma De João Sem braço E não vai botar Nunca Essa PEC Para ser votada Então vamos Pressioná-lo Ele vai tentar Segurar o máximo Que ele pode Vai tentar enrolar Mas nós iremos Vencer esse jogo Tá bom Nós iremos vencer Esse jogo Aí aqui pessoal Terminando Só para você ver Rapidinho Essa matéria aqui Essa matéria aqui É o jornal Daily Mail Que ele fala Sobre Que a grande mídia Mentiu pra caramba E aqui Eles mostram Aqui por exemplo Olha aqui Olha o buraco Ali Entrada No hospital Aqui tá Eles O Israel Ele Deixa eu botar Em português Botar em português Aqui pra gente ver Vamos lá Aqui Israel divulga Imagens incríveis De drones Mostrando a rede De túneis Do Hamas Construída Sob o hospital De Gaza Olha aí Olha aqui Você tá vendo aqui Tá o hospital Olha os túneis Olha isso Aí eles dizem Que é mentira Que não tinha túnel Olha aí Disse que não tinha túnel Os soldados entrando Tem vídeo Tem tudo Olha aí Eles dizem Que não tinha túnel Não Não existe túnel não De acordo com Lula Eles são santos Eles são santos De acordo com Lula É inacreditável A como que essa gente Do PT Eles são enganados É inacreditável Então galera É isso aí Deus abençoe todos vocês Que vocês tenham um dia maravilhoso Que coisas boas aconteçam na sua vida Vamos estar juntos Vamos pressionar os nossos deputados Chegou a vez de conversar com eles Chegou a vez de pressionar o Lira Porque é a única forma Da gente ter ao menos Isso acontecendo Um freio Que seja ele O começo do começo Mas já é uma vitória Deus abençoe a todos Vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau